Em Portugal, o Santuário de Fátima enviou uma imagem de Nossa Senhora à Ucrânia. O gesto é uma resposta ao pedido de católicos ucranianos pelo fim da guerra. Como sinal da presença de Maria e do poder da oração, nesta segunda-feira, dia 14, o Santuário de Fátima enviou a imagem número 13 da Virgem Peregrina para a Ucrânia, correspondendo ao pedido do arcebispo metropolita de Lviv. A imagem, que permanecerá durante um mês na Ucrânia, partiu de Lisboa para Cracóvia, a fim de ser transportada pela comunidade greco-católica de Lviv. Então, o cardeal Ratzinger, prefeito da referida congregação, destaca que não existe destino imutável. A fé e a oração são forças influentes na história e que, em última análise, a oração é mais forte do que as balas. Na aparição de 13 de julho de 1917, Nossa Senhora declara aos pastorinhos que, se atendessem aos seus pedidos, a Rússia converter-se-ia e teriam paz. Senão, ela espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Uma mensagem forte para os tempos atuais, mas que apontam, sobretudo, o mal que pode ser espalhado por qualquer regime autoritário e totalitário. Mas, mais do que a Rússia como país, ou Rússia como povo, aquilo que a mensagem de Fátima tem no seu horizonte é um determinado regime que defende um ateísmo e tenta impor esse ateísmo, isto é, tenta esconder e afastar Deus da vida das pessoas. E é contra este ateísmo militante que a mensagem de Fátima fala. E eu começo por aqui para dizer uma coisa muito simples. É muito fácil hoje dizermos que, com esta invasão da Ucrânia por parte da Rússia, temos de novo a cumprir-se aquilo que é a mensagem de Fátima, que a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Não, não é disso que se trata. Nós aqui não estamos a tratar de um regime ateu que procura impor o ateísmo e esconder Deus. Não, não. Nós neste momento o que temos é uma invasão, é uma agressão de um Estado contra outro por motivos de domínio político.